Mas se você quiser segurar por mais tempo aquela pele e aquela cor que você pegou no verão, já sabe, né? Creme hidratante Monange. Com Monange, sua pele vai ficar muito macia, hidratada e perfumada. O verão tá passando, mas você deve continuar passando o hidratante Monange. Ele salvou sua pele nesse verão e vai salvar na próxima estação. Hidratante Monange, sinta na pele essa emoção.